Pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês algo que está se perdendo com o tempo, as novas gerações já nem sabem mais fazer. Vamos ver quem adivinha já o que que é. Está no título e na thumb, então agora não tem como esconder. Ai, que burro! Mas eu vou ensinar adolescentes da nova geração, crianças da futura geração. Atenção, crianças, não façam isso em casa, não façam nada do que eu vou fazer aqui em casa. Tá bom. E eu acredito que até alguns adultos já não sabem mais fazer ou nunca souberam fazer. Então hoje eu vou ensinar a vocês como descascar uma laranja. Agora eu estou pensando, nossa, meio que burrice, que coisa mais simples. Quem que não sabe descascar laranja? Acredite se quiser. Tem gente para tudo nessa vida. Então eu vou ensinar a vocês a descascar laranja do jeito mais tradicional, que é aquele que você vai tirando as tiras da casca. Chega no final, o grande desafio é tirar uma tira inteira de fora a fora. Mas tem gente que corta na metade aqui, corta em quatro gomos ou mais gomos, daí abre a laranja, come por gomo. Mas eu vou ensinar a técnica mais tradicional. E para a gente fazer isso, a gente vai precisar de uma laranja, bem bonitinha. Essa aqui está linda, ela tem pedaços verdes e pedaços amarelos. E nós vamos precisar de uma faca bem afiada. E aí 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 E hoje eu vou usar uma faquinha tradicional. Nós vamos pegar a laranja. Começar pela parte de cima. E não a parte de baixo. Aqui é onde fica grudado na árvore. Vamos cortar uma rodela. Quase tudo. Cortamos aqui uma rodela. Quase tudo. E já vamos aqui para a lateral. O grande desafio aqui é cortar essa tira aqui até o final. Vamos ver se eu vou conseguir. Você vai apoiando com o dedão aqui. Uma mão você segura a laranja. Outro você vai apoiando o dedão aqui. A faca na diagonal. Se você tentar cortar reta aqui. Não vai conseguir. Tem que ser meio na diagonal a faca. Não deixa subir muito. E nem afunda muito também. Aqui na polpa aqui. Não deixa afundar muito. Senão você pega nos gominhos. E não sobe muito. Porque senão a casca estoura. Muito cuidado aqui no final. Que é a parte mais difícil. Já vem meio de... Revesguei. E daí você corta o final aqui também. Yes! Olha pessoal. A casca está inteira. Dá até para emoldurar isso aqui. É tão bonito que ficou. E a laranja. Dessa maneira. Aí a hora que chega no final. Bom, pelo menos eu tinha o costume de fazer assim. Tenho o costume. Até hoje. Eu corto a tampinha. Não corta... Nunca corta no meio. Corta uma tampinha aqui. Para você degustar. Se quiser colocar um salzinho. Uma tampinha. E não corta até o final. Deixa assim. Aí você aprendeu a descascar. E cortar a laranja da maneira certa. Olha pessoal. Então essa aqui é a nossa laranja cortada. Vou pôr um salzinho aqui. Hummm. E a nossa cascona. Perfeita. Uau! Antes de ir embora. Eu quero mostrar um negócio para vocês. Que eu fazia quando era adolescente. Não vou falar criança. Porque crianças não façam isso em casa. Vou mostrar para vocês uma mágica. Presta atenção. Se vocês gostar da mágica. Deixa o like. Se não gostar. Deixa o like também. Para eu ver que vocês são legais comigo. Tá bom. Vocês sabiam o que é a laranja? A casca da laranja. Ela tem capacidade de ser um lança-chamas? Vou mostrar para vocês. Essa é a curiosidade. Vou precisar no fogo. Casca da laranja. Casca da laranja. Quando era criança, eu brincava disso. Não, quando era criança, não. Adolescente. Da hora a experiência, hein? Que merda. Então é isso, pessoal. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Deve estar por aqui. Compartilhe com seus amigos. Mostra para eles essa experiência. E até semana que vem. Semana que vem eu estou aí enchendo o saco de novo. Não, Deus, por favor, não. Não, Deus, por favor, não. Vamos lá. Obrigado.